Fala galera, eu sou a Júlia e eu trouxe pra vocês o resumo semadão do Mais de Esportes. A Unicorns of Love foi campeã da IEM Auckland League of Legends. O time venceu a INTZ na sua estreia por 2x0, em seguida venceu a TSM por 2x1 e na grande final superou a favorita Flash Wolves por 3x2. E ainda na IEM, o manager da Unicorns of Love roubou a cena do palco. O cara apareceu, sem menu, vestido de unicórnio, dizendo que o EU era melhor que o NEA. O vídeo tá aqui na descrição pra vocês clicarem e assistirem lá no Mais de Esportes. E na IEM de CSGO, infelizmente não deu pros brasileiros da SK, que perderam pra ninjas em pijamas na final. Faker publicou essa semana na sua página do Facebook que promete não decepcionar em 2017 e que vai voltar mais forte do que nunca. Nessa semana também, o Lee Critch encerrou seu contrato com a Albus Nox e está analisando novas propostas. Outros dois jogadores que também estão free agent a partir dessa semana são Napol e Baiano, que não fazem mais parte do elenco da Kate. Na mesma linha, Dana Gorn também deixou a Red Canids e também tá no aguardo de novas propostas. E Bang, a DCDSKT, deu de presente pro seu coach Koma um Rolex. O relógio foi pagamento de uma promessa que ele fez ano passado, que se eles fossem campeões do Mundial novamente, ele daria esse presente pro coach. E eles conseguiram, então... Promessa é dívida, né? Saiu na mídia americana que a Riot está negociando os direitos autorais da stream da LCS. E o acordo tá gerando em torno de 200 milhões. Rakim comentou sobre a sua estreia e admitiu que a camisa da Pem pesa bastante. Eles também disseram que tem uma relação muito boa com o Kami e que ele tá sempre ajudando em tudo que ele pode pro Rakim se tornar um melhor midi-layer. Em uma entrevista, o Wolf, suporte da SKT, admitiu que nem gosta tanto assim de jogar de suporte e que ele queria aparecer um pouquinho mais. Ele revelou detalhes da sua vida pessoal, falou sobre a sua relação com seus pais e admitiu que dormia na escola por causa dos treinos durante a noite. E as mudanças que entraram no PBE de League of Legends essa semana foram Fidel, Azir, Kalista, Kogmal, Katarina e Varus foram bufados. Twitch, Vayne e Verne, Sindra e a própria Camille, que foi lançada essa semana, foram nerfadas. E a LeBlanc sofreu algumas alterações. Esse foi o resumo semanal do Maisie Sports. Todos os links de todas as notícias que eu falei aqui, estão aqui embaixo na descrição. E você sempre pode acessar o Maisie Sports pra ficar por dentro de tudo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e voltar semana que vem pra mais!